Eu gostaria de agradecer aos organizadores deste evento por me convidarem e aqui eu vou apresentar um sistema de investigação que estamos levando a cargo em nosso laboratório para tentar tratar de evaluar a incorporação de resíduos destas indústrias de congelados vegetais para as indústrias de congelados vegetais para cadeia de alimentação através de uma produção de farinas em incorporação e produtos de padaria. Este que estou ouvindo também e às vezes me resulta muito difícil falar. Perdão, perdão por... Ok, eu vou para o streaming e aqui não vou falar mais. Perdão, perdão por a interrupção. Bom, o que comentava é o que agradeço aos organizadores por invitarme a comentar aqui um pouco os trabalhos de investigação que estamos levando a cabo na Escola de Ingeniería Aeronômica de Albacete-Listuna e que estão relacionados com a incorporação, com a possibilidade de incorporar a reincorporação de resíduos da indústria de congelados vegetais na cadeia alimentar através da produção de farinhas e incorporação de produtos de padaria. Vou comentar um pouco desses trabalhos, dessas pesquisas iniciais e sua incorporação. Creio que nessa altura não é necessário insistir mais nos resíduos da indústria alimentar. Mas esses resíduos realmente não podem aproveitar para o consumo e diferenciar deles daqueles que realmente se eliminam e dos que se aproveitam. E os que conservam uma quantidade muito grande de nutrientes e podem ser preservados. Estamos falando, nesse caso, daquilo que não seria a eliminação de resíduos pela indústria, mas sim de desperdícios de alimentos. São produtos que, todavia, podem ser incorporados à cadeia alimentar e consumidos, com uma quantidade de nutrientes e outros compostos biosaudáveis também necessários que se consomem. E o tipo de desperdício de alimentos estaria falando de todas as etapas da cadeia alimentar. Da produção, da eliminação das frutas e verduras que não servem ou então que caíram e que não são utilizadas, passando pela etapa de transformação, onde são produzidos os produtos e também eliminados. Assim, eliminados corpos estranhos ou produtos que não servem para o consumo e também eliminam aqueles compostos que não cumprem com um padrão adequado para a apresentação desses produtos para o consumidor. E assim, como se também aquilo que se demanda, como a cor, o tamanho adequado e outra etapa de distribuição de todos aqueles alimentos que superaram a data de consumo preferencial podem ser eliminados e podemos falar da quantidade de comida que tiramos de nossa própria casa ou dos restaurantes onde se eliminam muitas comidas produzidas e que muitas vezes não consumimos. Todos esses são alimentos que realmente poderiam ser aproveitados e que estão cheios de nutrientes que podem ser aproveitados. Isso dá lugar ao mundo aproximadamente que um terço dos alimentos produzidos e não falo de resíduos do consumo, mas falo de alimentos que se produzem e que se desperdiçam aproximadamente um terço desses alimentos. Isso se supõe que, nesse mapa, estamos um pouco desperdiçando toda essa parte do planeta, muitos alimentos e corresponderiam a todos os continentes da América. E a sociedade vê isso com maus olhos, de tal maneira que a indústria e os trabalhadores que trabalham para as indústrias alimentares não cumprem com esses princípios de economia circular mediante o aproveitamento de todos esses resíduos que poderiam ser incorporados à indústria alimentar para poder cumprir com os requisitos de segurança alimentar e produção de alimentos para todas as pessoas que habitam o planeta. E que não tenha a ver com a questão de escassez, de lidar com a questão de escassez e pobreza de alimentos. E tudo isso está relacionado com uma produção sustentável e uma minimização da produção de todos esses resíduos que estão sendo gerados. Então, a produção será uma produção mais limpa e adequada de acordo com aquilo que a sociedade atual requer. Bem, para tratar de evitar esse tipo de desperdício alimentar, pois há certos processos que podem ser adequados para levar a cabo. Um deles é o processo de congelamento de vegetais. Con isso que se pretende é incrementar a vida útil dos processos. É fazer com que a gente evite esse carácter de perecedero que tem os produtos agroalimentos. E, além do mais, a questão desses processos vai reduzir o desperdício que podemos processar. Pois todos esses excedentes desses produtos produzidos, que são produzidos nos picos de produção, não podem ser processados. Então, eles têm que ser conservados. Mas isso poderia ser feito de uma forma semelhante ao congelado de vegetais, porque é um processo que é muito favorável para a conservação de nutrientes. É um processo que faz-se imediatamente depois da colheita. Se procede ao congelamento e é um processo que não está sujeito a tratamentos térmicos muito severos que podem afetar a qualidade nutritiva dos alimentos. Portanto, muitas vezes, disse que os produtos congelados, em muitas ocasiões, inclusive, são melhores que os produtos frecos, porque congelados permitem a conservação dos nutrientes. Dessa maneira, a indústria vai dando muita importância, vendo muito importante na Espanha, com a produção como 600 mil toneladas anuais de produtos congelados. Nós trabalhamos com essa empresa, que está aqui, que se chama Congelados Campo Verde, que está em Albacete, onde nós trabalhamos, e que produz, por ano, 50 mil toneladas de muitos tipos de vegetais. É uma empresa muito versátil, que processa vários tipos de vegetais, a depender do momento do ano e na época das colheitas. E se processam todos esses produtos. Os produtos principais são milhos, ervilhas, brócolis, pimentos. São os mais produzidos. E também couve-flor, abóbora. E também processam outras frutas, como morangos. E também essa fruta que está aqui, que é congelada. A empresa gosta de estar sempre tentando de fazer coisas novas e numerosas e também participando desse tipo de projetos naquilo que a gente pretende eliminar para poder reduzir esse tipo de resíduos. O congelado de vegetais imprecido, pode ser colocado como uma indústria. Esse diagrama do fluxo da empresa está muito pequeno, não é necessário ler tudo, mas simplesmente aquilo que eu gostaria de assinalar era aquilo que não é um processo de congelar e acabou. São muitos processos e muitas operações realizadas para esses produtos. Há uma série de processos prévios onde se eliminam todos os corpos estranhos, onde se limpam as matérias-primas e se elimina tudo aquilo que não serve. E toda a maioria dos produtos sofrem um processo de escaldamento numa temperatura ao redor de 100 graus, entre 1 e 5 minutos. E isso se faz para poder eliminar ou reduzir a carga bacteriana e ativar enzimas que permitam que se mantenha a cor do produto, já que ele será congelado. Bem, essa é uma operação que se realiza e que permite, principalmente isso, reduzir a carga bacteriana, fazer um alimento mais seguro do ponto de vista microbiológico e conseguir uma melhor qualidade sensorial, evitando que assim se processem mudanças de cor. Depois do escaldamento, há a operação do congelamento, que nessa indústria se faz de uma forma rápida, individual, de muita qualidade. E logo depois dessa operação, há depois um seletor que depois de congelado, todas as matérias, todos aqueles produtos que não cumprem com os padrões são eliminados, são descartados. Porque não podem ir para o consumidor por conta de sua forma, cor, tamanho. E é algo que, no fundo, nós selecionamos esse tipo de matéria-prima que vamos utilizar nessa empresa e que nessa empresa se utiliza para alimentação animal. Porque são produtos que são muito interessantes para reincorporar, mais uma vez, na cadeia alimentar. Essa seria a última etapa. Como funcionaria esse processo? No setor óptico, o seletor óptico, como eu comentei, aquilo que se tira proveito daquilo que não cumpre como cor, tamanho, forma. Aqui podemos ver um pequeno vídeo como funciona essa equipe e os resíduos que geram. e vão passando em todas as velocidades para serem selecionados os resíduos e os resíduos que sobram. Eu suponho que aquilo que se passa a primeira vez é um produto que está quase pronto para ser consumido em perfeitas condições. e quando observamos um pouco mais em profundidade, esse produto acaba por ser muito parecido com o que produzimos em laboratório. Aqui a gente vê algumas ervilhas com cores amarelas. e isso vai se descartando na última etapa, porque é aquilo que não cumpre com os padrões. Porque é algo que o consumidor deseja. O consumidor não deseja algo que seja diferente, ele quer produtos que cumpram com maior nível de qualidade. Essa é a matéria-prima com que nós trabalhamos no laboratório. a gente recolhe esses resíduos que são congelados depois do processo de escaldamento estão congelados e aí colocamos no laboratório para processamento. E aqui nós trabalhamos na primeira etapa com brócolis, com couve-flor e podemos observar a couve-flor com alguns pedaços mais amarelos, outros mais verdes, outros mais maduros, outros com um pouco mais de mancha. E temos trabalhados com essas três matérias-primas. Então, o primeiro prazo, uma vez que temos em laboratório, é congelado, seria desidratá-lo. Este seria o processo de desidratação. E o que queríamos ver era o tempo da desidratação. Levando em conta que a gente selecionou desidratá-los com água quente como fazemos no laboratório com a temperatura de 60 graus. Então, com 60 graus você começa um tratamento térmico que não deve ser tão agressivo nos produtos. E eles acabam por se conservar muito bem no processo de desidratação. Então, o que nós queremos é isso, eliminar a maior quantidade de água que contém os produtos com que trabalhamos. E isso é um pouco do processo. Temos os produtos à desidratação por 10 horas e aqui nós comparamos o aspecto que ele tem. E o tratamento adequado que se passe muito do tempo de desidratar. Essas são as três matérias-primas que usamos brócolis, couve-flor e ervilha. Os brócolis e as couve-flores são grandes então é mais difícil desidratá-los. Então, temos que cortar em lâminas para poder fazer a desidratação. Bem, uma vez que fazemos isso, também medimos o grau de umidade deles, do grau de umidade que tem a matéria-prima. Dessa maneira que estimamos, a gente estima que a umidade deva ser que esses três produtos sendo desidratados entre seis e sete horas quando a gente tem mais ou menos o mínimo de umidade que queremos chegar. Entre cinco e oito por cento. Bem, esse tempo que nós levamos para fazer a desidratação, se o produto é maior, a desidratação vai levar mais tempo e esse tempo pode variar. Mas o que está claro, esse grau de umidade que temos aqui, entre cinco e oito por cento, tem que ser mantido. porque as águas estão ligadas a proteínas e outras estruturas que têm que ser mantidas que vão se manter no produto final. E conseguiremos atingir esse grau de umidade. E temos também uma outra maneira de desidratar que é muito mais benéfica de manter todos os comportos biosaudáveis desses produtos. Mas, em princípio, nós optamos pelo desidratado porque é uma técnica mais rápida e também a reutilização custa um pouco mais de energia. Então, se estamos, reutilizamos, queremos aproveitar um aproveitamento sustentável e não gastar mais energia para realizar isso. temos que cumprir com os objetivos que nós queremos com a desidratação, pois consideramos que é um processo mais responsável. Inclusive, poderemos tentar fazer uma desidratação mais ou menos a temperaturas mais baixas, incluso quando utilizamos o calor do sol para a desidratação mais ecológica. bem, uma vez que temos já as condições para desidratar essa matéria-prima, podemos no caso do laboratório temos partículas menores que um milímetro nessas farinhas. essas farinhas também são muito complicadas de chegar a uma menor partícula. Às vezes só as de 25 milímetros. Nós, normalmente, quando elas estão cheias, temos elas muito finas e também é complicado manejar, porque essas farinhas vegetais, porque tem muita quantidade de água e a quantidade de água inicial dessas matérias-primas no brócolis ou na couve-flor podem chegar a 95%. E é uma quantidade de água que tem a matéria-prima que essas farinhas têm que se reidratar muito rápido. Então, se temos partículas mais finas quando utilizamos, é impossível usar, porque essa água que pode reter a farinha ou se reidratar de forma que a água se acumula evita que ela possa ser aproveitada. Então, é muito difícil trabalhar com essas partículas como a da farinha de trigo normal. E aqui, podemos estudar também como pode afetar de maneira particular as características do produto. Sem dúvida, podemos tentar de qualquer maneira. É interessante destacar que essas farinhas são muito sucessíveis de reidratação. Então, quando você menos espera, você tem uma farinha já com uma porcentagem de umidade elevada e isso faz com que seja suscetível a crescimentos microbiológicos e é mais difícil de conservar do que a farinha de trigo, por exemplo. Então, uma vez que a gente tem a farinha, vamos ver os produtos que vamos trabalhar. Aqui, queremos trabalhar com o produto mais sensível possível, que seja composta só de farinha e água, sem leveduras, sem fermentos, sem nenhum aditivo, simplesmente temos um produto muito típico da zona que estamos, que se faz simplesmente com farinha de trigo e com um pouquinho de sal. que aqui se chama gaspacho mantegos, esse produto é um produto muito típico aqui de La Mancha onde estamos. Então, nós normalmente trabalhamos e tentamos trabalhar com produtos tradicionais da região e essa massa por ser simplesmente uma massa composta por farinha de trigo e água e sua formulação como aparece aqui na tela podem ser substituídas, essa substituição parcial de farinha de trigo por farinhas vegetais. Isso também, bem, como 50%, porque temos que fazer com 100% é inviável, necessitamos mais da questão que se guardem as características da farinha de trigo como glúten para uma massa que possa ser manejável, porque senão não forma uma massa adequada e não se une bem esse tipo de farinha vegetal. Não sei se pelo tamanho de suas partículas ou outras características, mas é muito complicado fazer uma massa de farinhas vegetais. E aqui também essas farinhas têm uma capacidade de detenção diferente de água. Dessa maneira, estaria modificando a quantidade de água para conseguir uma massa com as características similares à original com farinha de trigo e água. São massas que funcionam de forma diferente. Dessa maneira, temos que colocar uma quantidade diferente para poder chegar com características similares à massa original. De qualquer caso, a gente mesmo assim observa as diferenças também o seu comportamento. O produto que nós fazemos como os gafas-pacho-manteigos consiste numa lâmina dessa massa que se retira e coloca uma lâmina fina de 3 milímetros e logo se observa por cerca de 17 minutos. Dessa maneira que temos um produto que fica uma farinha muito dura, desidratada, que não se consome de maneira normal. mais se parece à pasta italiana. E aqui tem uma foto para que vocês observem dos produtos formados. Aqui são as farinas, aqui seria a forma da massa, a forma que nós a formamos para terem características similares à massa original e aqui o produto final da massa feita, pronta, e é um produto desidratado que fica parecendo um biscoito seco e tem um período de conservação muito grande. É um produto como se fosse um pão normal, um produto que tem uma conservação maior. mas podemos fazer uma análise de vida útil ao longo dos anos para saber se está bem conservado. Aqui é o produto como nós queríamos trabalhar. Antes não podíamos modificar, mas como colocamos o ingrediente novo, nós podemos avaliar a possibilidade das diferentes formas de produção e também as distintas manifestações e podemos fazer análises físicas da cor, da textura e fazemos também análises nutricionais da sua composição, os nutrientes que tem o produto e também gostamos de fazer análise sensorial porque no final o objetivo final da indústria alimentar é produzir um produto cheio de nutrientes que as pessoas possam queiram consumi-los que realmente esse produto para ser elaborado as pessoas queiram consumi-lo. Então as nossas análises das farinhas da massa na função daquilo que nós gostaríamos de produzir. e aqui começamos com as análises físicas onde vemos a cor mediante a reflexão com o colorímetro e anotamos aqui as características como luminosidade que indicam um pouco se a cor é mais clara ou escura e os componentes A e B. O componente A é o componente vermelho e verde e o componente B é o componente amarelo e azul e permitem objetivamente observar as mudanças que estão sendo produzidas no produto e isso gostaríamos de fazer durante todo o processo que tratamentos térmicos que estão ligados a color ou os outros parâmetros e objetivos que podem ser medidos e suas mudanças A cor é importante porque o primeiro que faz o consumidor uma das características principais é uma característica de qualidade e isso é a primeira coisa que o consumidor observa e muitas vezes está relacionado com uma série de características que estão relacionadas por exemplo as cores laranjas estão ligadas ao beta-caroteno que está ligado à vitamina A os verdes a clorofila que está ligada a capacidades antioxidantes e essas cores podem nos dar ideias de como estão degradando esses pigmentos durante todo o processo do nosso desenvolvimento e aqui nós fazemos uma análise medida da cor durante todo o processo desde a matéria-prima até o produto final e aqui vemos um pouco dos componentes A e B e vemos desde a matéria-prima até o produto final como se vai perdendo as tonalidades amarelas amarelas e por outro lado no componente A que é o verde os valores são negativos tem tonalidades verdes e passa-se ao contrário eles vão perdendo as tonalidades verdes durante o processo principalmente durante os passos em que estamos produzindo os tratamentos térmicos veja só a diferença a mudança entre a matéria-prima no processo de desagradação de 60 graus durante 6 a 7 horas e aqui nessa fase da massa e do produto também a mudança existente porque perdem muitas cores nessa fase do processo então a oxidação o que prevalece e os resultados da degradação da clorofila então bem é algo que realmente os tratamentos térmicos originais e que nós não podemos mudar vamos tentar que seja o mínimo possível que não podemos eliminar então vamos perder cor então a gente vai perder essas tonalidades verdeadas como fizemos aqui mas o que é melhor fica e fica mais bonito com uma cor verde mais preciosa então o produto final como a gente observa aqui ele perdeu um pouco do seu verde ele tem uma tonalidade verde mas não tão destacada mas fica muito bonita outra medida que nós fazemos das análises é a textura a textura pode mudar muito quando a gente muda os ingredientes isso é devido devido à presença do glúten porque as características são muito adequadas a essas massas então todos esses produtos de paderia acabam ficando muito elásticas ficam muito unidas e são muito sensíveis de trabalhar então a gente faz esse tipo de análise com a massa e é um pouco do que nós queremos ver que é elasticidade para poder produzir esse tipo de produtos e o que fazemos é uma análise que é uma análise de perfil de textura que é o TPA essa análise consiste em fazer duas conclusões sugestivas entre um e dois meses que tenta simular um pouco do processo de mastigação então a massa não se vai a comer e não se vai a mastigar mas ela oferece muitas informações sobre os parâmetros da textura e permite avaliar a dureza dela e aqui faz o pico da força que se necessita que permite avaliar a coesão entre as áreas dos dois picos das compressões a elasticidade como se fosse recuperar a massa e a adesividade como se acaba a massa como ela fica e esse pico que eu estou mostrando aqui agora é de tal maneira que nos permite comparar muito bem como está mudando essas massas em relação ao original então se vai ser mais difícil de manipular e são mudanças muito grandes quando analisamos esses dados da dureza podem ser incrementados muito por exemplo com a massa do brócolis é mais dura e a coesão dela que vai ser reduzida isso se vê aqui nessa foto essa aqui seria a parte da adesividade e como se forma a massa e como ela fica e mas também a tendência dela se romper e não ficar unida e além disso a adesão adesividade dela tem valores dessas massas mais adesivas então elas ficam mais pegadas mais difíceis de manipular então a substituação desse ingrediente em relação ao original a gente pode ter algumas dificuldades de manejar a massa então vou ter que fazer com mais cuidado para poder evitar essa forma que fique muito unido que fique difícil de manejar então vamos levar em conta que vai ser produzido de acordo com essas mudanças bem o ponto seguinte que nós medimos é a análise nutricional aqui a gente tem que ver as mudanças daquilo que nós fazemos e queremos introduzir esse ingrediente que permite fortificar os nutrientes e esses produtos os produtos de padaria são produtos muito básicos muito consumidos e também a questão da energia mas temos carência desse tipo de nutrientes não são produtos perfeitos são produtos muito consumidos e esses tipos de nutrientes e introduzir esse tipo de farinhas e fortificar o valor nutricional dos pães por exemplo ou produtos de padaria e também produtos estéticos e fazemos a avaliação das cenizas das proteínas dos minerais que estão sendo introduzidos nos produtos e também a proteína a gordura bruta os carboidratos totais os carboidratos disponíveis a fibra bruta bruta a fibra alimentar bruta como a microbiota para a saúde que também é um nutriente o que está o que está demonstrando também ser muito interessante para ser incluído na alimentação e tudo no final o valor energético que oferece o alimento bem o resultado desses produtos que temos aqui ao modificar as farinhas estamos melhorando os valores nutricionais desses produtos principalmente como se vê um incremento daquilo que contém proteína que é um complemento muito grande e também nas fibras nas fibras alimentares já há incrementos muito grandes muito grandes pois a farinha de trigo tem carências de fibra e o que não se passa com a farinha integral porque se tem mais fibra na farinha integral então esses produtos com farinhas vegetais oferecem realmente esse incremento de fibras isso também tem uma diminuição dos carboidratos totais que se diminui muito nessas farinhas vegetais e quando analisamos esses produtos percebemos que o seu valor energético é muito similar o que se perde por eliminar ou diminuir os carboidratos a gente ganha no incremento de proteínas com o qual o valor energético final passa a ser muito similar entre todos eles e essa análise nutricional de proximidade dos produtos também gostaríamos de ver se somos capazes de introduzir algum outro tipo de composto que possa ter atividades saudáveis e antioxidantes e para isso brócolis ou acolifor são alimentos que são reconhecidos por terem uma capacidade antioxidante muito grande e muito saudáveis e também gostaríamos de ver se podem se manter durante todo o processo e aqui dentro desses compostos esses compostos totais a perda durante esse processo então as farinhas geralmente são produtos onde se concentram muito todos esses tipos de composto tem uma concentração muito mais alta do que o produto original então o tratamento térmico que nós estamos trabalhando tiramos 90% de água então se concentra muito então com isso temos um valor de compostos muito altos como o caso da polviflor e do brócolis o trigo quando vemos não tem esses compostos e não é o mais adequado do trigo porque isso nos permite inclusive comparar esses produtos todos aqui a gente vê uma maior diferença da farinha para o produto que nós estamos produzindo entre 17 e 20 minutos o tipo de perda que a gente vê nos compostos originais e aqui a proporção cai muito no brócolis mas na polviflor se mantém um pouco mais e isso tem a ver com a questão da atividade antioxidante que tem a ver com a eliminação e nas farinhas as farinhas tem uma uma porcentagem muito elevada e no produto que nós produzimos o brócolis perde muita massa em relação com a polviflor que se mantém mais um pouco e os compostos da polviflor acabam restando no produto final perde-se um pouco da capacidade antioxidante mas está muito mais alta na polviflor do que no produto feito com farinha de trigo e essa capacidade antioxidante faz impactar a saúde o brócolis e a polviflor são compostos que são conhecidos porque tem muitos compostos antioxidantes e aqui a gente tenta medir o protocolo e vemos aqui uma análise com HPLC de extratos aquosos que são extraídos desses produtos e aqui o brócolis e a polviflor e eles são produtos vegetais que tem muitos compostos oxidantes mesmo esses produtos cedos cozidos então eles são produtos com possibilidade de ter ações oxidantes mesmo no produto cozido e o produto final então apesar de ter passado por todo esse tratamento térmico temos uma quantidade importante de todos esses compostos e aqui a ideia que nós temos é identificar cada um desses compostos que vão aparecer e o último passo seria análise sensorial e eu creio que isso que quando nos dedicamos a trabalhar com alimentos é certamente algo importante pois temos que elaborar um alimento que realmente faça o consumidor gostar com mais nutriente e também processar as necessidades sensoriais que se mostram e aqui nós temos conforme os consumidores temos aqui onde é anotado o grau de satisfação se os consumidores gostam ou não gostam é uma uma escala que vai de zero a mais quatro que é zero não gosta não gostam e quatro onde se gosta muito e se avaliam parâmetros distintos e esses produtos e essas quantidades são um pouco conforme o produto vai ver esse produto e o aspecto que vai ser observado e que eles digam se gostam ou não gostam e também temos as quatro amostras e quatro colunas que vai de menos quatro ao zero e chega até o quatro positivo que é gosto muito disso e aqui o que fazemos é isso o produto que será consumido e para ser cozinhado cozido como uma massa e aqui de forma bem básica aqui podemos cozinhar com um pouco de tomate um pouco de batata e aí E aqui foi uma nota um pouco negativa Dos produtos como brócolis Que realmente Ficaram com uma cor um pouco feia Uma cor mais estrutura E em geral O resto das qualificações foram muito Parecidas Em alguns casos, inclusive superiores E aqui me surpreendeu muito Os valores Desse tipo de produto Que poderia ser um produto Que inicialmente Parecia ser muito apreciado E me veio a surpresa Que o sabor Gostavam mais do sabor E ficou acima da média E foi o que resultou mais Isso foi muito interessante Porque o sabor São muito parecidos E como a massa E são produtos que o sabor Está de acordo com a receita que temos Como a massa italiana Que sabemos O sabor da massa italiana E esse tipo de produto também Como a couve flor O brócolis Podem ficar Dentro da própria receita E a textura De alguns De alguns resultados Ficam com o resultado Um pouco mais baixo E aqui pode requerer Um pouco mais de tempo Para serem produzidos Mas em geral O processo Eu não pensava Que os resultados Estéticos do produto Fossem agradar Tanto o consumidor E no final Parece que o resultado Pode sim ter saída No mercado Para a compra E isso seria o último Para terminar Nas conclusões do trabalho E aqui seria Tentar avaliar A possibilidade De produzir Novos ingredientes Nas receitas Ingredientes Que nesse caso Estão De resíduos Que deixariam de ser resíduos E poderíamos Ampliar o valor Das indústrias Com aquilo que seria Resíduo E deixaria de ser E aqui como conclusão Podemos ver Realmente Os parâmetros físicos Mudando E talvez seja A parte mais difícil De manipular E manejar Nesse produto E temos que apostar Um pouco Como podemos Corrigir As mudanças Que ocorrem Na produtividade Na produção Como por exemplo A dureza E aqui Há muitos adjetivos Da indústria alimentar Que podem ser melhorados E com outros adjetivos Mas a princípio Nós temos Que fazer algo No sentido Que muitas vezes É visto Que o consumidor Que pelo menos Aqui na Espanha Coma mais Os ingredientes E tenha Mais motivação Para consumir Esse tipo De alimento Mais nutritivo E com massas Que fossem Possíveis De manipular E nesse caso Podemos fazer Sem problemas E a vantagem Que tem Essas farinhas É a diferença Nutricional Que tem Nos produtos Habituais Então Esses produtos Têm carências Que muitas Vezes Não conseguimos Encontrar E esses produtos Vegetais Têm mais quantidade De proteína De fibras E antioxidantes Por conta Desses compostos Que tem Brócolis A couve-flor E do ponto De vista Sensorial São produtos Que depois De tudo Os consumidores Percebam Que vai ser Um produto Muito mais Saudável E com Propriedades Antioxidantes Pois é um Produto Que vai ter Bastante Êxito E a minha Conclusão Fiesal É que essas Farinhas São uma Alternativa Muito boa Para elaborar Produtos Com vasolar Nutricional E Que serão Consumidos Pelo Consumidor E isso Pode fazer Com qualquer Tipo de Produto Com pães Que necessitam Dessa quantidade De glúten E produtos Que Que se Comem Mais no Interior E não Vão ter Esse tipo De farinha Mas produtos Como biscoitos Coisas Típicas De padaria De pastelaria Podem ser Modificados Podem ser Modificados A partir Do uso Dessas farinhas Bem Para acabar Outros trabalhos Que fizemos No laboratório Trabalhos Prévios Com outros Resíduos Como Outro Tipo De Farinhas Como por exemplo De limão De calabaza Lentilhas E tentamos Extrair O óleo Delas Para poder Fazer Outro Tipo De alimentos Inclusive Utilizar Em chouriços Em salsichões E Utilizando Essa extração De azeite E também Fazendo Produtos De padaria E Produtos Que implementam Esse valor Nutritivo E esse aqui É outro Projeto Mais futuro E uma Moça Que está Trabalhando Aqui E faz Esse trabalho Com o Peru Na América do Sul Que está Também Trabalhando Com farinhas Que são Produtos Do resíduo Da indústria Alimentar E aqui Em Espanha Nós nunca vimos Esses produtos Porque eles são Peruanos Então Temos Esses produtos Para poder Provar E poder Saber Como esses resíduos Tem muitos Compostos Antioxidantes E Por último Gostaria De agradecer A indústria Campo Verde Ultracongelados Onde a gente Tira todas Essas amostras E eles estão Sempre dispostos A colaborar Especialmente A Maria José E Irene Que são As encarregadas Do departamento De qualidade E que Me oferecem Qualquer ajuda E a preparar As coisas É um luxo Poder Trabalhar Com elas E também Quero agradecer A Cátedra De Economia Circular Da Universidade De Caxir Alamancha Que financiou Parte desses Trabalhos E também A equipe Que temos Aqui O grupo De qualidade Cigualidade E higiene De produtos Alimentares Da Universidade De Caxir Alamancha Da Escola De Engenharia E Agronomia A doutor José Emílio E Adrian Que são Companheiros Que participam Dessas atividades Docente Eulorrio Que está sempre Obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Eu vou sair Muito obrigado Professor Manuel Ahorita Luís Damien Poderá Ajudar Com as perguntas Para a transmissão E a sido Um gosto E congratulaciones Por tudo Muito obrigado Adiós Boa tarde Professor Manuel Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Aqui vamos Con algumas De as perguntas Que se encontram No chat Comenzamos Con a primeira A professora Telma Pregunta En cuanto A seguridade Nutricional Su grupo Investigación Está pensando En investigar Outras especies Vegetales Como As chamadas Plantas Silvestres Comestíveis E Si Bueno Si Te parece Vou contestar Um pouco As perguntas E aqui Realmente Bueno Puesto Esta última Línea Que temos En marcha Que hemos Empezado Pues Con esta Empresa Pero Si que É cierto Que queremos Ampliar Pues Todo Lo que Podamos Las materias Primas Que Tenemos Normalmente Nosotros Vamos A trabajar Con materias Primas Que tenemos Aqui Alrededor Y queremos Trabajar Con las Industrias Tenemos Pensado Tambien Hacer Pues Eso Esto O algo Parecido Con Residuos De La Industria De Champiñón Por Por ejemplo También Hay Mucha 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 Eso Mucha Industria Por Aquí Por Los Alrededores O También Hemos Trabajado Pues Con Otras Semillas Que Puede Haber Por Aquí Como Semilla De Chía semilla de amapola, semilla de sésamo e temos produzido também esses produtos cárnicos, temos um par de líneas, por um lado produtos cárnicos, onde tentamos reduzir a quantidade de grasa ou ter um perfil de ácidos grasos um pouco mais saudável incorporando esses aceites, ou por outro lado, esses produtos de panaderia ou reposteria mediante a elaboração de harinas e realmente, bueno, pois sim que trabalhamos, não trabalhamos só com isso, temos várias líneas abertas com várias materias primas que queremos aprovechar Perfeito, e neste contexto a professora Thelma destaca que no Brasil temos muitas de as chamadas plantas alimentícias não convencionales, ou plantas silvestres comestíveis e pensa que a possibilidade de colaboração nesse tipo de projetos de investigação pode trazer respostas tanto em segurança alimentária como em segurança nutricional em este contexto, que se o plantea Sim, e de hecho um pouco o que comentou aqui ao final, esta chica que está fazendo a tesis acaba de venir hace, pois, dois semanas de allí de Perú, precisamente onde estão trabalhando pois com este tipo de productos diferentes ou seja, que realmente nós, aqui, bueno, em nosso laboratorio nós temos, pois, uma planta piloto para a elaboração de alimentos a nós, aqui em nosso laboratorio muitas vezes que nos faltan equipos de análisis sim, que queremos tentar fazer algum tipo de análisis ou, se podemos, algum tipo de análisis sencillo mas nos falta depois, pois, um análisis mais profundo então, bueno, nós nos dedicamos um pouco, pois, aqui como ensinado isto a tentar fazer os produtos que sean o mais naturales possibles e a medirle, pois, os compostos básicos e muitas vezes temos que recurrir também a laboratorios externos para fazer as medidas então, bueno, nós estamos abertos aqui a qualquer tipo de colaboración nós temos experiência na elaboración de produtos e muitas vezes a colaboración ou a buscamos para fazer, pois, esse tipo de análisis de os próprios produtos nós, aqui, pois, elaboramos e vemos um pouco como se comportan esses ingredientes e, logo, já digo que nos faltariam um pouco uns análisis um pouco mais completos, a lo mejor pois, isso, de os compostos fenólicos de todo este tipo de compostos que podem ser muito interessantes também de analizar mas, em qualquer caso pois, já digo as colaboraciónes nós sempre estamos encantados de poder conhecer gente e de poder abrir novas vías con o qual, pois, estou aberto realmente a qualquer coisa que me puedan que me puedan sugerir Perfeito e também a professora Thelma destaca que o ideal é buscar alternativas para o trigo para atender a um grupo de consumidores intolerantes ou seja, os celíacos em este sentido Sim, em este ponto nós também temos trabalhado e é outra das coisas que teníamos em mente com este tipo de masas já digo que é muito complicado substituir o 100% do trigo com o outro temos feito outro tipo de produtos que não necessiten essas características do glúten como galletas ou bizcochos e aqui temos trabalhado também com harinas de frutos secos como he comentado aqui temos uma planta piloto de extracção de aceites nós começamos fazendo esses aceites de frutos secos de almendras de nuet de pistacho e nos dimos conta de que logo claro o aceite está muito bem e está muito bem obtenerlo mas que depois tinha que aproveitar também o resíduo que quedava depois de fazer esse aceite então com os resíduos que quedavam sim que fizemos as harinas e essas que as temos utilizado para fazer as galletas para fazer outros produtos de reposteria para fazer brownies para incorporar também todos os produtos carnicos como aglutinantes também estamos pensando também para tentar substituir o trigo porque o trigo é verdade que é outra das preocupações que tínhamos tentar fazer alimentos que possam ser aptos para todo o consumidor e hoje em dia já vai havendo produtos sem glúten que podes encontrar mas muitos de eles que são muito malos e neste caso seria ideal tentar fazer alguma massa ou massa de pizza ou coisa assim produtos deste tipo que, eu, as pizzas que he provado para celíacos na verdade é que são bastante malas então seria um pouco também tentar añadir este tipo de coisas aí já sim que seria interessante añadir este tipo de aditivos que te den essa elasticidade ou que te den essa união da massa que não façam estas massas tão pouco cohesivas como são então seria o seguinte passo que queremos ver a ver como podemos fazer para tentar eliminar completamente a harina de trigo bem podria remover sua apresentação professor sim 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 bem bem continuamos com a seguinte pergunta a senhora alessandra alessandra pergunta a perda de color de la massa supone uma perda importante de nutrientes e vitaminas ou é possível conservar niveis satisfatórios de estes nutrientes aqui com os tratamentos térmicos o color se vai perder ou seja isso é algo que é inevitável e o color se perde o color verde se perde o lógico é que se este perdendo clorofila não o temos medido realmente não temos medido a clorofila ou não temos medido outros compostos ou na coliflor as antocianinas e todo este tipo de coisas não o temos chegado a medir nós nos fiamos um pouco no color e esta pérdida de color realmente seguro que está relacionada com a oxidação da clorofila em qualquer caso no brócoli se produce muita mais oxidação ou muito mais cambio de color que no guisante que aí se podia ver um pouco nessa foto final realmente o guisante a verdade é que a mi me sorprendiu muito porque incluso depois de cocido ainda conservava esse color verde um verde muito brilhante de muito bonito um color muito atractivo e isto pode ser que este conservando também essa parte da clorofila não sei porquê e como digo não temos medido realmente a clorofila aqui mais ou menos tentamos avaliar essas pérdidas de pigmentos em base aos cambios de color que se produzem Inevitablemente em qualquer caso aqui são realmente tratamentos que são muito agresivos a desidratação aunque a temperatura não é muito elevada mas sim que somete muita oxidação ao produto o horneado pois sim que é uma temperatura muito agresiva se vão produzir cambios de color podem ser cambios de color derivados de reações de maillard ou derivadas de oxidação que se estén producendo e depois aqui não o he comentado porque quedou um pouco regulada na primeira prova que fizemos a coliflor para isto é muito delicada com os cambios de color e isto tem em conta que isto já passou por um processo descaldado onde se han tentado inactivar as entimas mas se esse processo não está bem feito a coliflor é terrível porque enquanto se desidrata se queda completamente negra totalmente negra e não é que se tenha quemado é que se produce essa oxidação que dá lugar a esse cambio de color se não está bem procesada a coliflor ao final aparece um produto que é negro totalmente negro que é algo que também é bastante sorprendente e que isso foi que não lhe enseñou aqui porque lógicamente na apresentação vou colocar só as coisas bonitas mas a primeira mostra que fizemos eram uns produtos que eram totalmente negra e que não se haviam queimado ou seja que não estavam queimados era simplesmente que se havia producido a oxidação completa de todos estes pigmentos da coliflor Perfeito e também comenta que os resultados corroboram o impacto positivo sobre a saúde dado que o consumo de harina blanca está muito extendido são alternativas viáveis para substituir a harina blanca em preparação Sim, eu acho que é a vantagem isto bom nós estamos usando estes residuos que são residuos muito bons mas isto abriria também uma possibilidade de usar os próprios vegetais realmente para fazer este tipo de harinas já não só os residuos mas vegetais ou vegetais que se possam transformar diretamente em harinas e que realmente aportam muito e a vantagem é um pouco o que comentava no final é que são produtos que desde o ponto de vista sensorial estão bem valorados por o consumidor ou seja que eles gostam consumir isto e que estariam dispostos a cambiar de produto por estes que são elaborados com este tipo de harinas que además aunque eles não se den conta mas vão producir melhoras em quanto ao nível nutricional a qualidade de vida que têm esta capacidade antioxidante este aporte de fibra que eles vai sentar muito melhor a saúde con o qual é uma vía que se pode abrir para elaborar todo este tipo de produtos que a ventaja é isso são produtos muito consumidos e que podemos tentar fortalecer esta capacidade nutritiva estas características nutritivas Perfeito Perfeito Bom sem mais perguntas há muitas pessoas no chat que agradecem sua participação e comentam muito bom o trabalho e também com respeito aos futuros futuros trabalhos em conjunto bom muito muito obrigada por sua participação muito muito obrigada muito obrigada a vocês por a convidência e por o bom tratamento que me me dão durante este rato bom obrigada até lhe no 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 programa de postgraduación de Ingenieria de Biosistemas agradecemos ao palestrante e a todos que participaram no chat nos vemos na próxima palestra e Obrigado.